Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu estou aqui para mostrar alguns perfumes que chegaram recentemente e contar as minhas primeiras impressões. Todos os perfumes vieram da Maquidecants. Quem me acompanha sabe que eu recomendo há bastante tempo aqui no canal a Maquidecants. Lá vocês encontram uma variedade enorme de perfumes, incluindo lançamentos. É claro, todos os originais. Vale muito a pena. Eu sempre deixo no box de informações todos os contatos da Maquidecants. Eu vou começar com o lançamento de 2024, o label Paradise Garden de Jean Paul Gaultier. A maior curiosidade em torno desse perfume é se a fragrância mudou ou se ele é apenas o relançamento do label Fleur Terrible, agora com o nome Paradise Garden e que não vem mais numa lata azul e sim numa lata verde. Bom, o que eu vou passar agora para vocês é realmente a minha primeira impressão. Eu só testei o Paradise Garden uma vez e logo que eu borrifei esse lançamento, ele me pareceu idêntico ao Fleur Terrible, mas quando eu borrifei o Fleur Terrible no outro braço para comparar os dois lado a lado, eu senti uma diferença sutil. A princípio, o Paradise Garden é um pouco mais intenso, em especial na saída e também é um pouco menos aquático ainda assim. Ele fica muito parecido com o Fleur Terrible, pelo menos por enquanto eu só senti uma leve diferença entre eles. Já adianto que quem ama o label Fleur Terrible tem que conhecer o lançamento Paradise Garden. Agora eu vou falar do lançamento de 2023, Gucci Flora Gorgeous Magnolia, um perfume encantador. Inclusive, eu estou usando ele hoje, mas eu já havia testado o Gorgeous Magnolia em loja física. Então, na realidade, esse é um vídeo de segundas impressões. Bom, ele tem uma saída frutada deliciosa que combina uma amora bem docinha e suculenta com o aspecto lactônico e cremoso do coco. Eu não sinto propriamente coco aqui e sim leite de coco com toda a sua cremosidade e dulçor. Com evolução, se sobressai o corpo floral, mas confesso que eu não percebi ainda uma magnolia tão evidente a ponto de dominar a fragrância. A sensação que eu tenho é que a magnolia meio que divide o protagonismo com o jasmin. E eu também sinto Gardênia nesse perfume. Já na base, ele tem almíscara e baunilha. Vale ressaltar que a baunilha não está entre as notas divulgadas, mas com certeza ela está presente aqui. Eu ainda preciso testá-lo melhor. E se vocês quiserem, eu faço uma resenha completa. Eu colecionei os perfumes da linha Nina de Ninarit por alguns anos, mas de uns tempos para cá eu decidi adquirir apenas aqueles que eu realmente gosto muito, como é o caso do lançamento de 2023, Nina Le Parfum. Eu conheci essa fragrância através de um decante. Admito que eu não tinha muitas expectativas e me surpreendi de forma bastante positiva. A maçã se sobressai já na abertura e permanece ao longo da evolução. Eu sinto aqui uma maçã bem doce, porém, à medida em que ele evolui, o aspecto floral branco começa a aparecer, especialmente a tuberosa. Na base, esse perfume tem baunilha e âmbar, o que deixa o Nina Le Parfum mais quente e doce e, ao mesmo tempo, muito aconchegante. Eu também vou testá-lo melhor para trazer mais detalhes, porém, eu acredito que ele tem tudo para ficar ainda mais agradável em dias a menos e frios. Depois eu conto para vocês. Então é isso e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho falado bastante sobre as novidades da perfumaria aqui no canal e também no Instagram, então me sigam lá, eu espero vocês. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.